Minha formação era falar para enfermeiros. E aí veio o desafio que questionou no primeiro momento o porquê... E antes de começar, eu queria me apresentar. E eu fiz o meu currículo como eu me acho. Então, eu sou Cláudia Leal Breiner. Sou filha de Alta João Leal, aqui de Surubim. Minha mãe foi a primeira funcionária pública federal. Ela que fazia a meteorologia da nossa cidade. E meu pai era João Leal da padaria. Sempre quando eu falo de Surubim em outros locais, eu digo que Surubim é a minha pátria amada. E essa história de pátria amada foi muito interessante. Porque eu fiz uma viagem para Portugal. E foi quando surgiu a história da pátria amada. Eu fui para uma viagem com um grupo de amigos. E chegando em Portugal, gente. Eu me emocionava muito com tudo que eu via. Então, eu chegava na rua, via uma lojinha de tecido. De pedaços de tecido que eram vendidos em uma balança. E o nome da loja chamava-se Loré. E eu fazia, ai meu Deus. Agora eu estou entendendo porque o nome da filha de Surubim se chama Loré. Não é? É a prática que se tem em Portugal. E aí eu passava nas ruas e via a valorização do bucho de boi. E eu fazia, eu estou vendo aqui as minhas raízes. A minha buchada de boi, o meu pisado de bucho. Não é? E eu comecei a ver em Portugal todas as nossas raízes. E onde eu chegava, eu falava para todo mundo. Eu digo, ai meu Deus, isso é o Gui de Loré. E o pessoal do ônibus em V9, pessoas do mais alto escalão estavam no nosso ônibus. Inclusive, Joesinho Barros, que era o diretor do Diários Associados do Jornal do Comércio. E ele fazia olhar assim para mim e fazia assim, ô nega, tu gosta de Surubim, né? E eu falei assim, rapaz, eu estou me vendo aqui em Surubim. Surubim está em Portugal. E ele começou a distribuir. Onde a gente chegava, ele entrava assim para a esquina, seguida pelos prefeitos. Sempre tinha um cocktail. E ai o pessoal quando chegava, o Joesinho dava de presente um livro. E esse livro chamava-se Pernambuco Preservado. Todo embalado. E um dia eu disse assim, uma das nossas voltas no ônibus. Eu cheguei e disse assim, eu posso dar uma olhada nesse livro, Joesinho? Ele pode. Todo mundo já tinha bebido ovores, vinho, comida bacalhada, né? Todo mundo já dormindo dentro do ônibus. E eu comecei a ler o livro. Lá para as tantas, qual minha surpresa? Quando chega na letra S, está Surubim, casa de Itaé. Ai eu não aguentei de emoção. Peguei o microfone do ônibus. Acorda! Acorda todo mundo! Fica todo mundo falando de Surubim e Apagamá. Está aqui em Pernambuco Preservado. A história do Surubim. Onde começamos? Pelos portugueses. Pelos portugueses. Então não é a toa que nós temos no nosso cidade com a cor azul, com a cor verde e faltava só um pinguinho que você colocou nos seus adesivos do coração vermelho. Ele está aqui em Pernambuco. E nós temos no nosso cidade. Então, ali, meu marido disse, Joacinho, pelo amor de Deus, não chegue perto da estátua de Dom Pedro. Cláudia é capaz de fazer a independência da cor verde. E aí nasceu filha de Surubim, pátria amada. Sou casada com Riva, sou mãe de três filhos, Gabi, Riva Neto e Laura. Sou fonoaudióloga e sou rotariana. Gente, mãe de Gabi, e aí tem uma história que a gente vai conversar sobre a questão da enfermagem. Já, já, sobre ser mãe de Gabi. Eu perguntei a Isalto, Isalto, por que eu sou eu? A voz continuou a mesma, mas em meus cabelos, quanta diferença. E aí ele disse, Cláudia, eu sempre me vejo sorrindo. E aí eu parei, eu disse, eu vou dar essa paz, morrendo de medo. Não sei o que eu vou falar para essa turma, mas o sorriso vai me mobilizar. Eu acho que é um ou outro sorriso que vai realmente me motivar. E sair procurando, ver nas minhas fotografias, e quase todas, lá estou eu, sorrindo. Não sou eu, hein? Eu acho que a questão do seu sorriso, ela faz parte, ela faz a diferença. O sorriso abre portas, o sorriso encanta, o sorriso abraça, o sorriso faz a diferença. Quando você vai, você chega no local, e você vai entrando, está todo mundo com a cara fechada, você fica logo tenso. O que está acontecendo? O que é que houve? Que ambiente é esse? Que local é esse que eu estou chegando? E aí, você já entra com o pé atrás. Mas quando você chega no local, que as pessoas estão sorrindo, tudo fica mais fácil. As portas se abrem. Eu digo, viu o Isaúma, viu o meu prefeito. E o grande defeito de Dilma, e por isso que ela está sendo botada para fora, é porque ela não sou eu. Não é a questão de competência, não é a questão de... Eu acho que tem um pouco a uma questão de ser mulher, que muita gente ainda não cai muito a ficha. Mas, às vezes, ela se fechava. Ela não era uma pessoa simpática, ela não era uma pessoa de uma pele. Porque se ela fosse um pouco mais simpática, se ela fosse um pouco mais dada, isso não estaria sucessivo. Não haveria golpe. Bom, e aí eu digo, do que um sorriso é capaz? Gente, pensem, o que um sorriso é capaz? O sorriso é capaz de tudo. Às vezes, a gente tem dificuldade de sorrir. Quando a gente vai trabalhar com alto nível de estresse, às vezes a falta do reconhecimento. Muitas vezes, pouco espaço para você desenvolver um trabalho que você acredita. Quando você pega uma equipe competitiva, misericórdia, sai de baixo. Quando você tem condições precárias de trabalho. Quando falta perspectivas de futuro na sua profissão. Quando falta estímulos para o aperfeiçoamento e crescimento. E quando, muitas vezes, você não tem nenhuma categoria de teto salarial. Então, é muito difícil sorrir. É muito difícil você tirar o sorriso de uma equipe. Quando, às vezes, você tem tantas coisas imuídas. Mas, o que é que acontece? A maior recompensa do nosso trabalho, não é o que nos paga por ele. Mas, em o que ele nos transforma. Então, eu acho que nesse campo outro da nossa conversa hoje. Aqui, não tem nenhum inocente. Aqui, ninguém foi obrigado a fazer enfermagem. Aqui, quando vocês escolheram essa profissão. Vocês sabiam o que vocês iam passar. Que não era fácil. Que não ia ser doce. Que não ia ser mole. Que não ia ser um dia de trabalho. Que você ia entrar. Ia sair com os outros de campo. Porque você só ia ver coisas boas. Quando você optou por ser enfermeira. Você sabia o que você ia passar. Você sabia das suas dificuldades. Então, não foi à toa que você escolheu ser enfermeira. Você escolheu ser enfermeira. Porque o seu coração não cabe dentro de você. Você escolheu ser enfermeira. Porque dentro de você existe uma pessoa que quer ajudar o outro. Você escolheu ser enfermeira. Porque você sabe que qualquer desgraça e qualquer salário seria essa a sua profissão. E é isso que você tem que mostrar para os outros. Sabe por quê? Porque por dois mil reais. Mil e oitocentos. Tremil. Você podia abrir duas latas de leite moça por dia. Fazia sessenta brigadeiros. Ia vender a dois reais. E aí um mês você tinha brincando seus dois mil reais. Bastava que você pegasse sua bandadinha. Enchesse de brigadeiro. E fosse para perto dessas toyotas aqui em sul. É isso que vocês quiseram? É isso que vocês fizeram? Não. Vocês quiseram ser enfermeira. Então, como enfermeiras, vocês são capazes de transformar.